MÚSICA 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 Eu tô sofrer, eu tô sofrer, é diferente Tira o pé, tira o pé, tira o pé Pra casa com Gabriela Poucas coisinhas me falta Tá faltando o palindó O sapato e a gravata Ô, 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 ô Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Ô, 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 ô Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela